Fala rapaziada, vamos de grito de paixão, cara a metade Vou tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante A cifra vai ter em cima, é só acompanhar Vou passar um solo que tem, quando termina o refrão, pra retornar na música O solo é assim, ó Passa bem devagar agora Vou passar a numeração pra você 14, 12, 23, 22, 34, 32, 31, 44, 41 O solo fica assim Vou passar a música, é só praticar que dá tudo certo Pensei que era verdade, não quero a seleção Mas meu coração ainda te quer Pensei que é mesmo Pensei que é mesmo Pensei que é mesmo Pensei que é mesmo Para a gente que passa Pensei que é mesmo M again A genteging a violência Ftpam A CIDADE NO BRASIL Seja o que quiser Como você Eu te amo Eu pensei que fosse amor Eu vivo de profissão Eu sei que a verdade O que eu sou Eu sei que a gente não esquece Eu sei que a gente não te quer Eu sei que a gente não esquece 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 Eu te amo, eu te amo Deixa eu te abraçar, deixa eu te deixar Eu te quero, deixa eu te amar Deixa eu te amar É isso aí rapaziada A música não terminou da forma correta nessa gravação Mas finaliza no lar Beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like Compartilha o vídeo Pra você iniciante que está afim de evoluir no cavaquinho O link do nosso curso está abaixo do vídeo Pra você que está no Facebook, o link está acima do vídeo Pra você que está no Instagram, está na bio Um forte abraço, até mais